Bichos Cidadão civilizado Mulgas que habitam minhas rugas Ou se é pintada, zebrinha liçada, coelhinho peludo Vão se fuder Porque aqui na façada é só bicho escroto É que vai ter Bichos escroto, saiam dos esgotos Bichos escroto, venham enfeitar Meu lar, meu jantar Meu nome, baladar Bichos, céu dos lixos Paradas, me deixem ver suas patas Ratos, entre nos sapatos Do cidadão civilizado Mulgas que habitam minhas rugas Ou se é pintada, zebrinha liçada, coelhinho peludo Vão se fuder Porque aqui na façada é só bicho escroto É que vai ter Bichos 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 escroto, saiam dos esgotos Bichos escroto, venham enfeitar Enfeitar Meu lar Meu jantar Meu nome Paladar